...antigos restaurantes do mundo, e servem muito bem. E depois de... Música Música Amém. 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 O que ela bea mora O que ela bea floresta Começa,autre mas! Um dia do arco, já vi sou só, o cuore me bateu, milanora, milanora, milanora. Essa é a valsa em Slovenia. 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 Legenda por Sônia Ruberti